Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo dos meus amigos nós vamos instalar a nova versão acabada de sair do Java 12 ok acompanhem comigo e vamos instalar o Java 12 na nossa máquina então para isso nós temos que ir aqui ao site da Oracle ok e depois temos aqui Java SE quer dizer a Standard Edition e depois nós como podemos ver aqui os updates para o JDK 8 vão ser descontinuados ok é o fim e agora nós vamos instalar Java 12 ok isso é o que interessa e vamos então clicar aqui aqui e aqui podemos ver as várias versões temos a 8 a 11 e agora vamos instalar a versão 12 ok ficamos aqui no download só isto é um processo muito simples não não há nada que enganar acompanhe comigo não há nada que enganar vamos então aqui aceitar os termos não é atenção que o Java 12 da Oracle vocês podem testar podem brincar podem estudar mas se quiserem desenvolver sistemas e vender meus amigos vocês têm que ter uma licença e têm que pagar ok tenham essa atenção mas nós estamos aqui numa de aprender e para isso esta versão do Oracle é suficiente para nós então vamos aqui instalar escolho aqui a vossa a vossa versão qual é que é o vosso produto eu vou instalar aqui o executável ok vocês depois é só fazer o download ok fazem o save as eu aqui não vou fazer porque como vocês podem ver ele já está aqui mas vocês façam o download metem o vídeo na pausa quando o vosso download terminar e sigam de novo ok eu vou aqui cancelar vou aqui então agora abrir os meus documentos comentários agora clicamos no nosso executável e vamos correr como administrador que é ele agora está nos a perguntar se nós queremos instalar nós temos que sim e aguardamos aqui um pouco e já estamos pronto aqui temos next aqui vocês podem escolher onde é que querem a vossa instalação então ok eu acho que aqui está bastante eu acho que aqui neste caminho é o caminho ideal ok não há caracteres estranhos não há nada é um caminho limpo digamos assim mas vocês podem mudar se vocês quiserem ok eu não vou mudar porque tô satisfeito clicamos next e então agora o setup vai vai registrar o que tem que registrar e vai instalar o Java na nossa máquina e ok podemos ver aqui que a instalação foi concluída com sucesso ok clicamos close e nós pensamos que já temos a nossa versão do JDK 12 instalada mas vamos ver ok abrimos então aqui a linha de comando como administrador e agora e agora o que temos que fazer é vamos verificar a versão do Java que está instalada na nossa máquina e nós deparamos com isto se vocês estão a fazer uma instalação aonde nunca houve o Java instalado vocês vão encontrar este problema mas isto é muito simples vamos então corrigir este problema vamos vamos aqui ao botão do Windows e escrevemos system variables isto o meu está em inglês se vocês estiverem em português será as variáveis do sistema clicamos aqui vocês vão dar a este a esta janelinha e vamos clicar aqui environment variables e agora aqui o que nós temos que fazer é na system variables nós temos aqui uma variável que é a path ok e nós nesta variável path o que é que vamos adicionar um novo ok e vamos pôr aqui browse e agora vamos a passo onde nós instalamos a nossa versão de Java aqui foi no program files e temos aqui Java e temos aqui JDK 12 eu vou escolher aqui a pasta bin e agora e agora o que temos que fazer é mover para cima ok clicamos aqui ok 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 e agora esta nossa janelinha se nós fizermos de novo Java version ela vai nos dar o mesmo erro ok nós agora fechamos e abrimos outra e escrevemos Java version e agora e agora meus amigos como podem ver isto é uma indicação que o Java 12 foi instalado com sucesso na nossa máquina ok e pronto é tudo por agora espero que vocês tenham gostado deste vídeo eu vou fazer outros vídeos para pessoas que já têm também outras versões instaladas como é que nós podemos controlar alguns problemas ok também vou fazer um vídeo a instalar a nova versão de Eclipse acabadinha de sair de 2019 ok acompanhem comigo não se esqueçam subscrevam o canal para receber todas estas informações e se vocês estão interessados em aprender a programar temos curso de Python temos curso de Java ok temos curso básicos de programação muito obrigado e a gente vê-se no próximo vídeo fiquem bem